Alegria de viver Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador de Direita Porquê é que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Olá. Bem-vindos a um episódio que vou dizer especial de especial de especial de especial de especial de especial de alegria de viver. É uma espécie de direto que não é indireto porque estamos a gravar isto antes. Live on tape. Porque sexta-feu não tenhamos disponibilidade mas queríamos fazer um episódio na mesma. Sim. E aqui também a outra questão. Tínhamos convidado também. A culpa não é nossa. Mais uma vez. Temos lançado vários episódios sem convidado. Certo. Não é porque nós achemos as pessoas querem ouvir-nos uma hora a falar sozinhos. Não. As pessoas não querem. Nós é que os convidados têm percalço a última hora. Muitas vezes nós também não queremos. O quê? Fazer uma hora. Pois. Mas temos de fazer porque senão... É para o público, man. O público. Temos de trabalhar para o público. Temos de trabalhar em função do público, man. Eu estou de quiso. Eu estou de quiso. Sim. Mas a nossa arrogância é deixarmos que alguém nos quer ouvir. Existem. Nós sabemos que existem. E agradecemos por estarem aí. Mas é esquisito essa presunção. É bem esquisito. Quando vêm de ti próprio. É. Ora, vamos lançar um tema. Ou queres apresentar o convidado? Pois. Posso te apresentar a ti. Apresenta-me. Como é que tu me apresentarias? Então, imagina. Já te apresentei. Vamos um podcast de pessoas que não nos conhecem. Portanto, tem de ser fora de Portugal. Como é óbvio, não é? Tu já sabes que em Portugal toda a gente nos conhece. Muitos de gente nos conhece. Então, íamos a Espanha. Sim. E... E tinha de falar espanhol? Sim, apresenta-me em espanhol. Pode ser. Então, dizem em português o que dirias para um público espanhol do género. Aquela pergunta que fazem quando não investigam sobre ti. E dizem, olha, para quem não te conhece, como é que tu te apresentarias para o público que te conhecia? Estás a ver? Eu apresentava-te como empresário. Bruno Lucas, o empresário. Sim. E o empresário, o visionário. Ah. Acho que a Espanha podia colar. Sim, diz era... No fundo, és o Elon Musk português, que tens muitos projetos em carteira, e toda a gente sabe disso. Sim. E eu apresentava-te assim. Ok. E os investidores eram... Ok. Porque às vezes... Eu não sei se tu viste aquela... Havia uma empresa de NFTs muito conhecida. NFTs era aquele negócio de cripto que vendiam jpegs, mas como estava lá numa base de dados que tu eras o proprietário desse jpeg... Sim. Pronto. Eras o proprietário daquilo. Sim. E havia uma das mais conhecidas, eram os Bored Ape, que era... Tu ganhavas o direito a usar, como avatar nas redes sociais, um desenho de um macaco. Ganhavas esse direito? Ganhavas esse direito. E tu não podias, por tua livre-recriação, fazer um macaco para pôr como teu avatar? Podias, mas não era teu, porque não estava no blockchain. Ah, ok. E então, aquele... Bloque? Bloquear? Sim. Chain em cadeia. Ok. Sim, como explicou o Miguel Souza Tavares. Ok. Já percebi. Então, havia essa empresa, e havia macacos a valer dezenas de milhares de euros. Gente que pagou para poder usar... Para poder... É claro que podias, podias pegar... Olha, este macaco agora é meu. Tu já imaginaste o que é, imagina, 50 mil anos à frente, os arqueólogos estão a pesquisar coisas acerca da nossa civilização e vão pesquisar discussões no Twitter de pessoas a defender pá, que os NFTs foi a melhor invenção de sempre, em que pá, existia uma civilização, antigamente, em que pessoas pagavam uma coisa que só existia num computador e que alguém dizia que eram elas. Mas, calma, computadores era uma coisa que era possível copiar e toda a gente podia ter. Era possível ir lá, right click, salvar como, e ficares com o NFT no teu disco. Dizias, olha, agora é meu pego. É que nem sequer era uma coisa tipo um livro, não é? Eu tenho o original da Bíblia, do Gutenberg. Não, não era. Não, é... Pronto, diz, olha, mas este é o primeiro. É o único, o jotapego. Não é replicável. Não, é, é. Queres ver? Vou fazer... Aliás, vou fazer print screen. É isto? Não é preciso. É copy-paste. Se não for a juntar lá na NFT a dizer que é propriedade de Bruno Henriquez. E isso vale muito. Epá, eu confesso que, nesse aspecto, sinto-me um bocado velho no Restelo. Não, és velho do Restelo e és bem, porque é um esquema que já foi desmontado. Todos os projetos da NFT desvalorizaram para cima de 90%. Eu estou a tirar números ao calhar. Mas, por exemplo, vamos imaginar que... Eu já te levantei esta hipótese, e acho que foi numa alegria de viver. Que é... Vamos imaginar que, efetivamente, aceitamos algumas das paranóias que existem online. Que é... HÁ PESSOAS A MAIS! Não achas que entusiastas de NFTs podiam ser das primeiras pessoas a ir? Eu acho que é o que vai acontecer, sabes? E daí o tema que eu puxei. Ok. Porque houve uma festa do pessoal, da malta do Bored Ape. Do macaco entediado. Sim. Ah, é Bored. Eu percebi... Bored. Não, não. Bored de... Ok. Bored de chatear. Até às vezes é... Ah, temos aqui um Bored de macacos, que é, tipo, um conselho de administração de macacos. E como chegámos à conclusão, no último episódio, os macacos são os maiores. Sim, são os melhores do mundo. Mas não, estes macacos NFTs, não. Portanto, é desenhos. Ok. E então houve uma festa disso, dos pessoal, que ainda se mantém fiel àquilo, juntou-se num evento. Já estão demasiado fundo no buraco, não é? Não posso voltar atrás agora. E então, o que aconteceu nesse evento foi... Eles estão lá a dançar. Houve uma festa com DJs e não sei o quê. Há imagens. Não se vê uma única mulher, mas pronto. Estão eles a dançar, todos a celebrar como proprietários do JP. Ah pá, nada contra. Cada um... Eu, quando era meu, também me juntei ao Clube dos Caça-Cigarros. Não porque eu... Eu era contra cigarros, em geral. Sim. Mas... Curtia a ideia de pertencer a um clube. Sabes? É um clube. É um grupo. Mas o que é que eram os Caça-Cigarros? Não te lembras? Nunca viste essas t-shirts, Clube dos Caça-Cigarros? Não. Mas se apanhar o quê? Cenas na praia? Não. Apanhar beatas? Imagina, dá alguém a fumar e tu vais lá a roubar-lhe o cigarro pela saúde dela. Ok. Ou seja, no fundo, obrigar as pessoas a gastarem mais dinheiro. É isso? Sim. Ou acabarem por isso. Não sei se essa é a melhor forma de... Opá, não é. Mas era fixe se tu pertenceres a um clube. Ok. Certo. Pronto. É uma causa. E então esse pessoal está lá no clube deles. Mas o que é que aconteceu? E daí a questão da seleção natural que te estás a dizer. O gajo que organizou o evento disse Olha, quero ter lasers no palco. E dê-me os lasers, os melhores do mercado. Quais foram os lasers que eles arranjaram os melhores do mercado? Raios ultravioleta industrial desinfecção. Então houve montes de pessoal dos macacos a acordar-lhe a seguinte cego. Mas cego, cego? Cego, cego. Sem ter problemas de visão. Eu espero que não seja irreversível. Porque eu não desejo mal a essas pessoas. Mas com problemas prolongados. Porque tiveram-lhe a levar com raios ultravioleta superpotentes na cara. Porque... Olha, lá está. É triste. Nós, aqui neste programa, somos contra pessoas que tenham problemas de saúde. Mesmo que façam maus investimentos em cripto. Certo. Não tem culpa. Aham. Mas aconteceu-lhes isto. E é... Ok. Lá com raios ultravioleta naturalmente. Ok. Epá, pronto. E vai ao encontro que estás a dizer sim. Vai um bocado que podem... Para já não haver lá mulheres. Ou seja, reproduzir. Não sou a reproduzir. Não sou a reproduzir. E muito menos... Já sabes o que é que é? Tu comprares um NFT, uma imagem, para dizeres isto é meu. E depois não poderes ver aquilo. Eu consigo perceber... Imagina. Consigo compreender o tu queres impressionar alguém por quem estás atraído. Como, opá, queres ver o Picasso que tenho lá em casa. Ok. Consigo entender. Não deixa-me pegar um Picasso. Não sei se é propriamente a melhor forma. O ter coisas como forma de impressionar. Olha o meu Bugatti Veyron. Na Félix dos NFTs houve um milionário que comprou um quadro da Frida Kahlo. Fez um NFT do quadro e destruiu o quadro. O original. O original. Passou a existir em forma de NFT. Estás a ver? Eu posso estar a trocar os pintores. Pode-me ser Frida Kahlo, mas... Pá, morte a essa pessoa. É um idiota, não é? Pá, pena de morte para essa pessoa. Pá, também é um quadro. Pena de morte para essa pessoa. É um idiota, sim. Portanto, isso que estás a dizer é um tema assim tão longe disso. Por exemplo, eu acho que essa pessoa se devia tornar um NFT e destruí-la na vida real. Ela ser um avatar de um macaco na internet. Ela descarregar a sua consciência. É pá, os seus posts para a inteligência artificial. É possível uma pessoa viver para sempre assim, não é? Sim. Ora, indo no seguimento desse assunto, eu vou continuar a minha... Hoje vou ser velho do receio. Ok. Ok? É a minha cena hoje. Pode ser? Eu ainda não sei qual é o tema, mas eu vou discordar de ti. Acho que não. Mas vou fazer revogar do diabo, sim. Eu não entendo TikTok. Ah, eu entendo. Eu acho que é a melhor invenção. Ok. Defende lá TikTok. Ora, para quem não sabe, nós temos outro projeto chamado Jovem Mais Conservador Mais Direita. Sim. E nós pensámos. É pá, nós já fizemos Reels para o Instagram e, portanto, se calhar os Reels já estão feitos. É pá, porque é que não metemos isso no TikTok? Reels quer TikTok. Não podes criticar o TikTok e dizer que Reels é espetacular. Mas não me vais ouvir dizer que Reels é espetacular. Eu acho que é. Tanto uma coisa como outra. Agora, o que acontece é que o TikTok é só Reels. É só isso. Portanto, os Reels do Instagram, depois existe outro lado do Instagram. É pá, o TikTok tem uma coisa espetacular. É que tu abres aquilo e, de repente, vais parar um direto aleatório de uma adolescente. Pronto. E eu confesso que... É bom entretenimento. Eu estive a ver e... não sei como é que era os anos 30 do século passado, quando se falava em desenergência da espécie e havia uma decadência da civilização. mas, vendo um feed, sugestões para si de TikToks, desde bifes entre TikTokers e representações dramáticas, que eu diria que era de escola primária, mas são adultos a fazerem representações de anedotas clássicas do António Sala. Sim, é isso. Mas não achas isso bom? Ou... Eu já disse que sou velho do rostelo. Ah, ok. Ou vamos fazer vox pop para as pessoas e eu apanhei um imediatamente do género. Opa, hoje vamos fazer uma coisa muito divertida e viemos para a rua dizer às pessoas que deixaram a chave no carro. Mas cá fora, elas estão dentro do carro e vão dizer Olha, tem a chave na porta. E vamos ver como é que elas reagem. Ora, e fizeram isso e eu pensei... Esta pessoa estava em casa, pensaram que são criador de conteúdos digitais, eu acho que isto é grande conteúdo e, efetivamente, é um grande conteúdo porque tem. Não me digas que vais dizer mal daquele gajo que anda para aí a dizer que gostou só a ouvir. Vais dizer mal desse gajo. Mas isso tem piada. Ah, então... É diferente isso. Desculpa, isso é diferente. É diferente porque não é uma atitude toda a permite de... Epá, vejo a minha lata, man. Não, esse gajo não faz isso. Esse gajo entra, o Pierre Zagot, eu baixo piada ao gajo, porque o gajo diz apenas uma frase de forma repetida, mas para irritar as pessoas. Não é esta coisa de... Já vou fazer uma da melhor banda. Imagina o que é que eu te vejo. Estás achando a porta. Ai, não tens nada. Mas para haver o Pierre Zagot, que é, digamos, o Mozart deste tipo de conteúdo, tem de haver vários... O quê? Pecanino Saúl. Pecanino Saúl. Que façam a base da pirâmide. Pelo amor de Deus. E depois eventualmente um vai-se destacar. Não é preciso nada. É importante. O Tik Tok... Não é preciso haver Pearl Jam. Não é preciso haver Pearl Jam para depois haver os Treadors Down. Percebes? Não, é o contrário. É preciso haver muitos Treadors Down para depois haver um Pearl Jam que se destacar. Não, mas o Pearl Jam é antes. Os outros são cópias. Percebes? Tu não precisas é ter uma cópia. Ok, criaram a Nike. Não preciso que venha o Mike a seguir. Percebes? A ideia é essa. Há a Puma. Eu não preciso que venha o Pumba a seguir. Mas tu, para teres o filé mignon, precisas de uma vaca inteira. Não precisas. Não precisas. E a vaca inteira, tem partes... Não precisas. A vaca inteira pode servir para fazer outras comidas. Não o filé mignon. O que me estás a dizer é que há pessoas a dar as tripas da vaca a dizer Olha aqui este filé mignon. Não. Isso é cocó que está aí. Limpa pelo menos a tripa antes da vaca. Não, mas o Tik Tok, e eu agora vou defender, e os Reels, é excelente. Excelente? E eu acho que estás a ser mesmo velho do Restelo. Por exemplo, na pré-história... Nós vamos fechar o nosso Tik Tok. Tem opção disso. Na pré-história. Não vai durar 48 horas o nosso Tik Tok. Quando inventaram as pinturas repestres. Certo. O gancho que estava lá a pintar, que eram os Tik Toks da altura, a ver os outros. Mas porquê que estás a fazer isso? Não é tão divertido mandar com paus na cabeça uns dos outros? Perda de tempo. Estes jovens já estão a perder o foco? Já não se conseguem bater uns nos outros com paus? Sim. E ao longo da história houve sempre este tipo de vejo do Restelo, que agora olham para o Tik Tok. E o Tik Tok é uma forma de arte superior até a... Por exemplo, tu num Tik Tok de 1 minuto consegues fazer mais do que muitas longas metragens. E tu num minuto consegues-te pôr a par de problemas mundiais, consegues divertir-te, consegues ver pessoas na rua a ficar chateadas, consegues salvar o mundo. O viado que fez ao grito é... O número de mortes em Gaza é cada vez... Vejam o que está a acontecer aqui. Vejam este bombardeamento. Ok. Estou farto. Muda. Ou a dança do cafete da Bios é... Mas isso é vida. Mas isso é vida. E depois aparece-te um rapaz todo divertido. Também a dizer... Quando o teu amigo é muito esquisito e aí começa a falar... E é isto. E está aí um Tik Tok engraçado. Porque toda a gente tem amigos esquisitos, não é? E identifica-se. E logo assim swipe up e tens o Lucas with strangers a salvar o país. E a salvar pobres. É lindo. Ainda por cima saber que uma pessoa ao dar likes e ao produzir conteúdo para lá está a contribuir para um algoritmo e esse algoritmo vai saber mais sobre ti do que tu próprio. E eu aí, por acaso, agora falando a sério, eu acho que é que não funciona. Porquê? Porque eu alimento N algoritmos. Eu estou em várias redes sociais. E nunca, 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 nunca eu abri uma coisa e disse É mesmo isto? Ou seja, estão-me a sugerir uma coisa que é mesmo a minha cara? É mesmo a minha cara isto? Não, é que não. Durante muito tempo sugeriram três plantas capilares. Eu vou ao For You do Twitter, por exemplo, o X, lá que é, vou ao For You e vejo conteúdo que... aquilo não sou eu. Ou achas tu... Sabes que às vezes, Sérgio, nós olhamos para nós próprios e não nos conhecemos assim tão bem. Às vezes precisamos que outros nos digam algo acerca de nós próprios para nós tomarmos consciência daquilo que nós próprios somos. Então se calhar sou nazi, é isso. Se calhar... Se calhar tu não sabes. Se calhar não está a dar conteúdo extraordinário. Se calhar és e não sabes. Se calhar é isso. Se calhar tenho de alimentar mais esse meu lado. Tu tens de deixar de dar comida ao narciso que tens dentro de ti e alimentar mais o algoritmo do X. Mas uma coisa que me mudou a mim no nosso Tik Tok, que foi o primeiro Tik Tok que nós pusemos lá, foi um bocadinho do Vox Pop que nós fizemos há uns anos na Festa do Avant. Em que é uma personagem que, para mim, a piada do Tik Tok é talvez um tipo de fato na Festa do Avant armado em parvo. Essa é só a piada. Essa é só a piada. É só isso. A dizer coisas inapropriadas a pessoas. Não é muito sofisticado. Mas o rei do Tik Tok atraiu tudo o que é fascista deste país a dizer muito bem não sei o que é que me deram a ser. Ele está lá na Festa do Avant a destruir comunistas. E eu vejo aquilo e sinto-me mal. O algoritmo está a enganar aquelas pessoas. Porque nós não somos aquilo que elas acham que nós somos. O algoritmo está a enganar e também demonstra que um certo target, ou um certo número de pessoas que navega no Tik Tok são pessoas que têm uma attention span de 5 segundos. Já percebi. Está a gozar com o comunista. Pronto. Está feito. Adorei. Pá, morta o comunismo. E ninguém está lá a defender. Mas ninguém está verdadeiramente a atacar. Estamos a fazer uma piada. E uma das piadas que tem lá é uma piada que nasceu em blogs, vá, reacionários de pá, eles comem cães nos países comunistas. E nós fomos para lá perguntar às pessoas o que elas achavam de estarem a assar caniches na tenda da Coreia do Norte. Ponto 1. Não há tenda da Coreia do Norte. Ponto 2. Não estavam a assar cães. E uma pessoa que nos responde de forma sarcástica acho muito bem, não sei quê, porque percebe a piada. E eles acham, estes comunistas, sinto-me mal por causa disso. Mas a culpa também não é nossa das pessoas não perceberem bem. Agora, é óbvio que o Tik Tok, a forma como aquilo está feito, recompensa o déficit de atenção. quem está no Tik Tok está com o cérebro a 10% a passar tempo. Tal, tal, tal. Ia ser absorvido. 10%. És tão positivo. Sim. E não é por acaso que o Chega é super forte no Tik Tok. Ah é? Ok. Porque é conteúdo para isso. Porque para já é uma rede social onde não existe discussão. Não têm as caixas de comentários, ou têm, mas é secundário. Mas tens já. É tudo... Nesse vídeo que publicámos tinha pessoal a ameaçar porrada. Sim. Logo assim, do nada. Havia-se de me apanhar a mim e eu... É campeão. Na internet é tudo campeão hoje. E depois, o venturo é que vai salvar isto tudo. Do nada. Enfim. Horrível, horrível, horrível. Que rede social. Que rede social horrível. Foram temas muito tristes, para começar. É possível uma pessoa fazer conteúdo interessante no Tik Tok. Existe. Acredito que sim. Existe. Agora, é muito mau. E estamos os dois velhos. Se calhar é isso, não é? Parecemos dois velhos a falar daquilo, mas o que é certo é que... Eu não me senti velho. Sentimos-me só desiludido. Sentimos-me desiludido. E pensei... Carago. Ou as nossas sustões... Ou nós somos mesmo uma porcaria. Porque as nossas sustões, a maior parte é lixo. Ou onde é que andam uns bons Tik Toks? Porque já apanhei Reels, que são Tik Toks. Olha que senti-me informado. Se for ver um Tik Tok de um golo fixe de futebol, eu gosto. É isso. Se me aparecerem desses... Ou uma receita engraçada... Já fiz receitas de Reels. Portanto, eu acho piada é isso. Agora, um animal fofinho, um macaco... Aquele macaco ir para a escola. Um macaco ir para a escola. Aí tu estás a fazer de um animal uma pessoa assim. Eu sei. Mas tem sempre graça. É engraçado, sim. Mas sim. E é mamar, não é? É esse macaco a mamar. Animais... Isso acho fixe. Acho fixe, mas também... Lá já, não é... Não te aparecem vídeos a ti de animais perigosos? Não. Atacar. Por acaso, não... Não. Já me apareceu de macacos marotos. Não é? Com turistas a mexer-lhes no decote ou a roubar-lhes coisas. Ai, já vi um orangotango com a cena dele. É tirar fotografia... Mas se também não se faz... Tirar fotografia se a palpar... A palpar, sim. Mas se não se faz animais... Os seios. Viver um orangotango pelo ser maroto com mulheres. Mais pessoas se rirem na internet. Mas a minha pergunta é que eu conheço pouco de vida selvagem. Os orangotangos apreciam seios de outras orangotangas? Olha, nem sei. Boa pergunta. Isto é, existe alguma cena tipo... Eles vêem orangotangas... Epá, grande par de seios. Olha, não sei. Porque eu não quero entrar naquela coisa de Jordan Peterson, um psicólogo evolucionista que vai... Ah, isto, nós somos assim porque os macacos já... Não estou a dizer isso, mas é mesmo genuíde de se eles... Uma coisa é, opá, gostam de procriar. Ou gostam de fazer cenas. Outra coisa é retiram prazer de pontos erógenos ou alguma coisa funciona para eles. Há macacos que têm sexo por prazer. Certo. Agora, pronto, é essa cena. Eles dizem, ai, opá, senhora... Bem... Não sei, mas tem que fazer isso com... Com humanas. Fazer isso com humanas. Treinar um macaco para fazer isso. Pois é. Eu, sobretudo, gostava de conhecer esse treinador, que é, opá... Nossa cena deste orangotango é ele ter-se atrás de turistas e apalpar-lhe os seios. É o orangotango maroto. É. É creepy isso. Venha tirar foto com este golfinho, é ele a fazer de conta que o está a violar. Faça um bumerangue com este golfinho. Ainda existem bumerangues, a cena dos vídeos curtos. Estarás para a frente, não? É, opá, mas é um bocado... Eu não gosto de ver isso. Eu também não gosto. Mas eu já vi cenas, tipo... Gosto de ver daqueles da Amazónia, tipo jaguares a atacarem crocodilos. Gostas? Pá, acho impressionante. Tipo, atirarem-se à água para sacar um crocodilo para fora d'água. Nunca viste nenhum disso. Isso é impressionante. É impressionante. Nunca vi. Isso, concretamente, nunca vi. Mas quando vi aqueles documentários de Vida Salvagem, da Chita a perseguir o Antílope, eu tinha pena. Também eu tinha pena. Mas depois pensam, como é que eles se vão alimentar? É que eles são carnívoros, não é? Tipo, não estou a criticar o leão. Imagina o que é chegar a alguém... Ei, pá... A carne faz mal. E está a fazer mal ao planeta. Já ouvi-te falar em iogurte sequir? Sim. Senhor leão. Tendo olhar... Tipo, o Antílope também tem sentimentos. Tem. E sofre quando lhe dá uma dentada. Percebe? E, portanto, já ouvi-te falar de dieta... Ou vegetariana. Por exemplo, roubar ovos. Pronto. Até pode ser uma cena. Começa por aí. Faz um downgrade. Fazer o leão ser ovo ao lacto. Sim, sim. Não acho que o leão deve continuar a comer carne? Deve. Agora, filmar isso é que me parece... Mas já conheceste alguém que dê comida vegan a cães? Porque existe isso. Eu sei que existe isso. E tu já contaste uma história disso? Já contaste uma alegria? Não. Porque eu sei que existe esse tipo de comida. Certo. Não se faz um animal. Oh pá, não, porque o animal pode ficar louco quando vê comida que é para ele comida a sério. Pois. Pá... Calma. Isto existe no mundo. O que é que me andam a esconder? E o desgraçado cão comer comida vegetariana? Nada contra comida vegetariana. Para humanos. Porque nós temos essa capacidade de racionalizar e perceber as implicações éticas de comer carne. E podemos tomar essa decisão. E até acho que é a decisão mais ética. E acho que no futuro, a médio prazo... Eu não digo que seja... Nós vamos evoluir para aí, acho eu. Ok. Apesar... Eu como carne, mas acho que... Sempre com culpa. Sim. Alguma culpa. Mas acho que um animal não tem isso. Ele é aquilo. Pois é isso. Ele curte carne. Sim. É o propósito de vida dele. É ele sentir aquela felicidade. Pois... É um lobo. Um cão é um antigo lobo. Sim. E, no fundo, é. Tu já o obrigas a ficar em tua casa. Ele não pode conviver com outros. Eles gostam disso. Certo. Mas ele não convive com outros. Convive com humanos, certo? Sim. E eles habituam-se a viver. Já andam de camisola. Alguns já têm camisola. Então, agora, no Natal, vão tirar fotos de camisola os vossos cães, não é? Ah, sim. Mas eu gosto disso. Portanto... Eu gosto bem de camisola. Epá, não lhes tirem um prazer da vida que é, tipo, comer... Já os castram. Já os castram. Pó bem deles, também, não é? Sim. É pó bem deles, mas não é uma decisão deles, se pensarmos. Sim. É uma decisão vossa. Não é uma decisão. Olha. Por favor, castrem-me que eu... Traduzem isto. Cortem-me os tintins. Ok? Tirem-me isso. Ou as cadelas chegarem. Tirem-me o outro. É a minha cena. Ok? Não vou dizer que não se deve ser feito. Tu já que falas vegetarianismo, sabes quem é o Peter Singer? Sei. Filósofo. Já lê um livro dele. Pronto. O livro dele que é Ética no Mundo Real. Sim. E ele propõe uma dieta... Veganismo. Nem é vegetariano, sim. Houve uma polémica online com ele esta semana. Porque ele tem um jornal, que é o Jornal das Ideias Perigosas, que ele diz que publica todas as ideias até anonimato. Anti-cancel-culture. É sério. Então houve uma polémica enorme. Porque ele publicou um artigo a defender o bestialismo. Hã? A defender? A defender... A sem gozo. A ética das relações interespécies. Hum. E então, ele estava a ser cruzado e disse Este gajo é vegetariano. Andai a propagar. Sim. A ideia dele é... Não quer comer carne, mas quer comer. É isso? E então, assim, a argumentação daquilo... E o bestialismo, Sérgio, elucida aos nossos ouvintes o que é que é? A esofilia é ter relações sexuais... Com animais. Com animais, sim. Então a cena dele era... A cena dele não foi ele que escreveu. Alguém que escreveu para o jornal dele e ele publicou, como uma ideia que merecia ser mais divulgada era comer carne, tu estás a matar o animal. Isso é mau. Tu tens relações, chamemos de inapropriadas com animais, pá, estás-lhe a dar uma boa vida, estás a dar de comer, estás a dar felicidade, estás a dar a hipótese do eutanasiar um dia que eles têm a dueta e não sei o quê. Isto eu estou a resumir o argumento do jornal. Ok. Pá, de vez em quando, fazes uma cena... Fazes-lhe o jeito? Não é um jeito, é... Alivias? Sim, dando-lhe uma escapatória. Se ele se estiver a sentir desconfortável, o cão pode fugir. Percebe? É por aí. Era essa a argumentação. No fundo é, obriga o teu animal a ter sexo contigo... Não é obrigar, é de forma a que ele possa fugir se estiver desconfortável. Cria um clima. Se sentir desconfortável. Já está a acontecer. Portanto, obriga-o a ter vontade a ter relações contigo. Porque eu tenho sérias dúvidas que seja o cão a tomar iniciativa aqui. Do género, o cão está a lamber os seus testigos. Isto quer dizer alguma coisa. Não, há aquelas técnicas... Veio-me cheirar o rabo. Eu não sou especialista, mas há aquelas técnicas que é aliciar o cão em ter manteiga da mendoim e não sei quê. Ora, eu queria contar duas histórias acerca disso. Que aí ganham os dois. Ganham o cão que curte manteiga da mendoim e ganham o recipiente de manteiga da mendoim. Esta visória está-se a tornar nojento. É o Peter Singer, é um grande filósofo. Eu já optei por ser o Velho do Restelo e vou continuar a ser. Eu também sou nisso. Tu és a favor. Eu acho que há ideias perigosas. Deixa-se estar. Eu não preciso que elas sejam divulgadas. Ora, eu tenho duas histórias acerca disso. Eu não sei se tu te lembras, mas eu nunca vi vídeo nenhum disso. Havia uma... Eu vou dizer que é mito urbano. Daqueles programas de conhecer figuras estrelas. É que é o Ricky Martin. Exatamente. Em que, alegadamente, havia uma rapariga... Calma, foi e que eu fui buscar a manteiga da mendoim no meio do nada. É essa a história. Pronto. Que é a história de que uma fã queria conhecer o Ricky Martin e ele fez uma surpresa ao entrar em casa. E quando entrou em casa... Era tipo um surprise show. Um surprise show, exatamente. E ele meteu-se no armário. Ele meteu-se no armário, exatamente. Ou a televisão a filmar para a rapariga. Quando ele saísse do armário... Ele, na altura, ainda não tinha saído do armário também. Portanto... Sim, exatamente. Ele ainda era um sex symbol. Então estava o Ricky Martin no armário. E a rapariga chega à casa assim. Era ele sair do armário, surpreender, filmarem... E ela ficava toda emocionada. Lá está. Imagina, por muito gostasse de Ricky Martin, e não ia curtir-se ser surpreendido assim. Por ninguém. Por ninguém. Certo. Imagina, tipo o Iniesta. Ou... Curtias o Iniesta. E estás em casa e de repente... Estava o Iniesta em casa. Surpresa, Bruno. Estou aqui. Estou aqui. E vão jogar os dois à bola lá para fora. Pronto. E a rapariga chegou à casa. Não se sabia que tinha o Ricky Martin e que estava a ser filmada. E alegadamente fez um ritual de chegar à casa. Pronto. Que foi barrar as partes baixas com manteiga de amendoim. E o cão começou a lamber. A minha pergunta é... O Ricky Martin saiu à mesma? O Ricky Martin... Tu e eu... Exato. Um passito adelante, Maria. Libre la vida loca. Libre la vida loca... Ops. Não. Assim também não. Pois. Menos. Libre la vida na armário. Sim. Eu acho que isso não aconteceu. Eu também acho que isso não aconteceu. Outra coisa... Mas ele adianta a ideia do Ricky Martin e do armário à espera. Ou seja... Há outra coisa que eu lembro-me de... Mas aí... Lá está. Voltando à ideia perigosa. Sim. Mas eu ia continuar na ideia perigosa. O cão não está a ser forçado. Está a ser manipulado. Imagina o que é o cão... Olhar para aquilo e dizer... Epá, podes-me pôr numa taça. É que... Aí... Oh Bruno, sedução não é manipulação. Neste caso é. Neste caso é porque o cão... É tipo a tirares um pão a um cão. Não há como ele não ir buscar. Percebes? Ah... Pode não ir buscar o pau. Mas para ele... O cão está geneticamente programado para ir buscar o pau. E neste caso, pelo juiz, está geneticamente programado para ir lamber o pau. Percebes? E então... Imagina aquele cão. Está a olhar para aquilo e dizer... Porquê que estás a pôr aí? Mete-me na gamela. Epá, põe-me um pão mesmo. Eu como pão. Põe-me numa gamela. Agora... Epá, tu sabes que eu vou... Tu sabes que eu adoro manteiga de amendoim. Tu sabes que eu lamo manteiga de amendoim. Põe-me no chão. Eu lamo manteiga de amendoim no chão. Porquê que estás a pôr manteiga de amendoim nos teus testículos? Tu sabes que eu vou lamber. Tu sabes que eu vou lamber. Tu sabes. Tu sabes que eu não consigo resistir. Epá, é tipo cocaína. Percebes? Eu sou um junkie. Olha, e tu não viste, mas o Ricky Martin está ali dentro. Tu não queres que eu faça isto? De certeza. Isto porque os cães reconhecem o Ricky Martin. Imagina, o cão, no caso dessa senhora, dizer... Epá, cheira-me a Ricky Martin aqui. Tu tens a certeza que queres que eu faça isto à frente do Ricky Martin? É que eu não tenho pudor nenhum. Eu lambo os meus testículos à frente de toda a gente. Eu cheiro o rabo a outros cães à frente de todos os cães. Não há stress. Agora, não sei se tu, se calhar, vais curtir em direct para a televisão veres eu a lamber as tuas partes baixas porque... Epá, eu não resisto à manteiga de amendoim. É a minha cena. É verdade. Mas os queijos não têm esse tipo de raciocínio, não é? Certo. Mas uma coisa é tu aliciares. E como é que tu passas de... Ok, da manteiga de amendoim que acabou, agora queres mais? Epá, é muito perigoso isso. Mas o artigo publicado pelo filósofo Peter Singer... Calma, é um filósofo Peter Singer... O filósofo Peter Singer que dá a aula... Basicamente argumentava para um animal... Mas já é australiano, não é? Basicamente argumentava para um animal é mais fixe ser usado para fins sexuais do que ser morto para ser comido. E eu acho que é isso que já concordo. O que é que tu preferias? O que é que eu preferia? Comer um animal cozinhado. Não comer sexualmente. Não, não. Se fosses um animal. Se fosses um boi. Epá... Ok. Então pensa assim... Tens uma vida perfeita. Tens uma vida perfeita. Ok. Então tu preferias morrer de uma forma indolor e assim ser devorado por leões ou aparecer uma fila de burros no México... Não, uma fila. Ou... Uma cena de burros. Como é que se diz? Um conjunto de burros. Uma... Não é uma manada? Pode ser. Mas aparecia... E dizer... Apá... Vou ter relações sexuais contigo... Tu preferias isso? Eu se fosse um animal eu não saberia o que me estava a acontecer. Não. Eres uma pessoa. Tens de meter ao contrário. Preferia morrer, sim. Então se calhar os animais também preferem. Pois... Não, não. Eu nem quero... Porquê que eu puxei isto? Eu nem... Eu rimo quando li. Percebes? A minha reação não foi. Que ideia tão interessante. Ainda bem que alguém escreveu este artigo. Ainda bem que o filósofo Peter Singer partilhou. De outro momento seminal na vida de muitas pessoas. Que é, numa altura pré-internet, eu não sei se tu te recordas, mas uma atriz italiana muito conhecida de filmes adultos. Ah, sim. A Xicholina. Sim. Que foi deputada, não foi? Que foi deputada. Ela fez um filme que envolvia bestialismo. Epá, vamos parar com este tema. Não, mas eu estou-te a perguntar é... Tu viste este filme? Não. Nem partes deste filme? Nada, nada, nada. Nunca viste isso? Não vi nada. Nem vi nada disso. Deixa-me dizer-te que... Tenho sorte de estar há anos na internet e nunca vi nada disso. Não, mas eu não fui na internet. Foi em VHS. Em VHS. Muito menos, porra. Que foi do género... Alguém arranjou isso e disse... Epá, vamos ver. Mas não foi no sentido de... Vamos ver... É, vamos ver um acidente a acontecer. É isso que é... Epá, é ver isso como veres... Epá, queres ver uma decapitação do... Epá, não. Pronto. Não estou a dizer... Em Garota há aquela coisa de... Sei lá... Como é que se diz? Esta coisa de querer ver coisas tipo estúpidas, não é? Olha, aquele episódio do Black Mirror em que a mãe proíbe a miúda de ver coisas que lhe causem stress. Recordas-se? O Archangel. Sim. E que, quando ela lhe retira esse bloqueio parental, a primeira coisa fica com déficit. E aquilo que ela tem curiosidade em ver é ver sangue, não é? Que ela até se espeta com o próprio lápis. E, quando conhece lá o miúdo ou conhece o miúdo, ele vai-lhe mostrar as coisas mais escabrosas do género. Ela sente-se nojenta, mas sente-se... Epá, é tipo um ritual de passagem. E eu não estou a dizer que eu vestia-lhe um ritual de passagem. É o que parece que estás a dizer. Não, não estou a dizer. Acho que é para viver uma vida inteira sem ver isso e ter uma relação saudável com a... Com animais. E com o mundo em geral. Não é preciso ver. Epá, eu também não acho que seja preciso... A minha ideia é perigosa. Que não é deste tipo. Mas é. Eu vejo que há duas coisas que eu quero mudar. Um lado... Na tua vida? No mundo. Em Portugal, em concreto. O hino nacional. Acho que é um hino desatualizado. Quero mudá-lo. Quero que seja... Deixe de ser aquele hino. Vamos assumir que a tua... Tu tens noção que o vai cantar agora se cantar o Fernando Daniel? Ainda mais, então. Pronto. Acabar o hino. E, por outro lado, acho que as pessoas envolvem-se pouco no festival da canção. Envolvem-se pouco. Vieria ver mais. Mas o que é que se passa por aqui? Então, para mim, eu juntava as duas coisas. Para mim, o hino nacional devia ser o representante de Portugal na Eurovisão todos os anos. Ou seja, sempre que mudasse... Acha que se devia mudar o hino todos os anos? Mudava todos os anos. Mas, no fundo, é. Tu pedias às pessoas, em vez de ser uma música para a Eurovisão, façam uma música para mudar o hino. É isso? Não. As pessoas façam uma música para a Eurovisão sabendo que a que ganhar vai ser o hino durante este ano. Então, por exemplo, tu gostavas que tivesse sido, durante um ano, a música de Tó Cruz? Sim. O baunilha com chocolate? Sim. E adorava. Nos jogos da seleção. Imagina o Fernando Clota cantar... E trinca e matito nascer... Era engraçado isso. Era engraçado, sim. Era engraçado. Mas era engraçado. Gira para o momento soleno. Dia de Portugal. Vamos lembrar dos grandes portugueses. Tudo de mão ao peito, não é? E estava... Quando cai a noite na cidade... Há sempre um sol e há magia... Era isso? Ok. Para mim, era aí que eu queria chegar. O pessoal incita os solenos a ter de cantar o hino. Porque nós temos um hino fixe. Musicalmente é imponente. Eu não vou dizer que é um hino mau. Sim. Mas, por exemplo, o hino americano. É ridículo. É aquele hino que eles cantam antes de todos os jogos. Todos os desportos. Porquê que é ridículo? Porque não dá para cantar em coro. Oh, they can't you see... Tem de ser alguém sozinho a cantar, não é? A destruir. A destruir. Não dá para cantar toda a gente. Eles é que convidam sempre alguém conhecido e não vais cantar por cima. Sabes o que é que eu vi a cantar o hino no outro dia no jogo da NBA 2000, o Walkie Bucks? Quem? O Flavor Flav. Ah! A cantar à capela. Surpreendentemente, nunca estou tão mal como eu estava à espera. Ok. Mas tu não viste há pouco tempo... Onde é que foi? Foi Fórmula 1 ou foi num evento qualquer caso? É os anjos a fazer isso. Não, não, não. No Brasil... Era um auto-GP. No Brasil, a cantora Ludmilla... Aquela do... Acho que é essa. Não, isso é a Anitta. É pá, eu confundo. Foi se calhar a Anitta. Não sei. Pronto. A esquecer-se da letra durante o hino do Brasil. E estava um senhor a tocar o que ela lê em pagode com o hino. Sim. O hino do Brasil é fixe, por acaso. É. Mas, por exemplo, o hino dos Estados Unidos. Presta-se a isso, o pessoal cantar mal. E eu lembro que os anjos tentaram fazer isso no MotoGP. Que até percebo, no MotoGP Portugal, convidaram os anjos para cantar o hino. Porque não está lá a bancadas nem massa crítica suficiente como no jogo de futebol. Sim. Então olha, anjos, venham cantar. Então eles deram ainda aquele twistzinho de... De anjos. Heróis do mar. Mas eu adoro quando fazem isso no hino americano. Que depois se torna ridículo. Quando prolongam imensas notas, não é? Heróis do mar. Nobre povo. Eu sou valente e imortal. Mas era assim uma coisa, ok. Destruir... Mas era engraçado ser o hino, mudar todos os anos. Todos os anos tinhas de aprender a música nova da Eurovisão. O pessoal desvotava sabendo, ok, atenção, esta é uma música. Pode ir representar-nos bem lá fora, mas também vai ser a música... Uma com batida de funk brasileiro. Podia acontecer. Mas, claro, quando depois fazes a orquestração de hino com a fã... Não, não, não. É a música, é a música. Assumes. Assumes. Ou então o hino ser, sei lá, por exemplo, Países Novos. Por exemplo, Kosovo. Podia ter um hino da Dua Lipa, que é a de lá. Ela é de Kosovo ou da Albânia? Ela é... Ela é Kosovar? Ela é de Kosovo. Ai, não sabia. Mas é a Détnia albanesa. Ela vem à nossa live, sabias? Sim. Primeiro nome confirmado, vais ver. Não. Tu eras fã. Disseste no Alegria de Viver. Portanto, és fã para sempre. Eu gosto. Mas não justifica ir a um festival para ver. Podia ter de vê-la à Braga, nem sequer me passou... Ah, pois ela foi à Braga. Sim. Pois é. E agora o Alive a propósito. Ok. Mas ela podia fazer o hino. O Pretty Please. Pretty Please. É dela? É dela. Ok. Ou uma versão do Elton John. Ela tem alguma coisa ou a versão do Elton John. O Rocket Man e o Sacrifice, juntas as duas. Sim. Mas sim, podia... Porque eu já estava a cantar o Sacrifice, acho eu. E ela tem a versão desse. É porque ela tem o Sacrifice. O Sacrifice e o Rocket Man. Não. E tem outra. It's me now... No, 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 no... Não. Tem essa versão. I'm a Rocket Man. Ok. É fixe essa música. Olha, Elton John foi um gajo que deu a volta para mim. Porque eu, quando era meio de gostava, depois que xia e se parou, e agora já gosto de outra vez. Sim. Também gosto. Aliás, uma das músicas preferidas da minha filha mais nova é o... Não, como é que é? Ai, que é uma música que entra no sing... Que é o meu filme do Love To Me. Que entra no sing 1 ou 2... I'm Still Standing. Ah, sim. I'm Still Standing. Yeah, yeah, yeah. É fixe. Não, Elton John é por reino. Eu gostei do filme dele, do Biopic. Também gostei muito desse filme. Muito mais do que o Bohemian Rhapsody. Esse é horrível, esse filme. Eu não percebo esse filme, confesso. Não percebo a cena que se criou à volta desse filme e que não se criou à volta do Rocketman, que é 30 vezes o melhor. Ah pá, é muito melhor. O ator está melhor. Apesar de ter ganho o Oscar, o Rami Malek. Sim. Que ele é um ator, obviamente. Aqueles dentes são ridículos. Sim. Não faz sentido esse filme. As interpretações são más, a montagem é má. Parece um telefilm. É isso. Parece um telefilm. Tu tinhas uma piada de stand-up desse filme? Tinha. E tens. Ainda tenho. O quê? Do filme dos Queen, não é? Sim, do beat dos Queen. Tenho. Ainda tens. Da linha de baixo, sim. Vejam na internet. Não sei se está na internet. Não deve estar. Ou quando tu tiveres em algum lado... Peçam-me para fazer essa piada. Peçam-me para fazer. Eu faço essa piada no Queen. No final... Sim. Vou fazer o meu beat. Discos pedidos de stand-up não há? Não. Olha, faz esta. Faz esta, sim. Quer dizer... Ah, por exemplo. Eu acho que o Fernando Rocha deve ter isso. Ah, sim. Mas tem anedotas, não é? Pois. Aí é fácil de ir ao reportório. Sim. O anedotário do Fernando Rocha. Sim. Que mais que tu queres falar, Sérgio Duarte? Que tu andas a ver? Tu viste há pouco tempo alguma cena que curtiste? Ah pá, eu... Para mim... Sim. A cena melhor que eu tenho visto é a The Bear. Ah. Adoro essa série. Viste que foi renovado para a terceira temporada? Vi. Vi. Fiquei muito feliz. É das melhores coisinhas que saiu nos últimos tempos. Vejam. Está na Disney Plus. O Urso. É espetacular. É pá. É... Grandes representações. Grandes... Grande argumento. Na segunda temporada tem provavelmente... Eu não gosto também de fazer essas hipérboles do melhor de sempre. Mas dos melhores episódios... O do Natal. Sim. É... É muito estressante esse episódio. Com grandes cameos, não é? Com grandes atores que são contratados só para aquele episódio. Sim. O deles é o John Mulaney. John Mulaney. Jamie Lee Curtis. Sim. Bob Odenkirk. O Saul Goodman, do Breaking Bad. E do Peter Collin. Do eleito de Berk. Já são bons eles. São muito bons. Sim. Muito bem escrita. É espetacular. É espetacular. Mas eu ando numa que eu gosto de ver séries que não exijam grande investimento. De muitas temporadas e... Não. De disponibilidade mental. Mas essa outra BR tem camadas. Tem camadas. Sim, sim, sim. Essa tem camadas. Estou a dizer que essa é a exceção. Porque depois, de resto... Olha, tenho visto muito ir de Solisani, de Filabélfia... Sim. Também anda a ver essa. Agora parei um bocadinho. Já estou na segunda temporada. Porque isso são muitas temporadas. Mas eu gosto muito. Mas essa é de comédia. É fixe. Sim. Olha, vou-te falar de uma que não gostei nada. Eu sei que tu não viste, nem queres ver. E, se calhar, vou-te dar argumentos para não veres. Eu vi a minissérie... Porque vi vários documentários. Eu gosto de ver documentários de música, de atores e essa coisa. Eu também gosto, às vezes. Vi a minissérie do Robbie Williams. E vale a pena? Não vale a pena. É grande seca. É grande seca porque são quatro episódios que têm três episódios a mais. Bastava um. Bastava-te um para te contar aquilo tudo porque... Ficaste a saber demasiado dos take-dead. E porque é que eles se separaram. E fiquei a saber demasiado de várias questões que são assessoras para mim. Os take-dead falam lá? Todos? Ou só falam um? Esse é um pormenor que eu acho que é estranhíssimo porque... Como é que é construído aquele documentário? É... A ideia de... Ao longo de 30 anos foram reunidas imagens sobre o Robbie Williams. E agora vamos expor ao Robbie Williams essas imagens para ele comentando. No fundo, aquilo é um react do Robbie Williams ao Robbie Williams. E, portanto, a partir daí, com salvo raras exceções, com uma voz off ou indo buscando testemunhos da altura e não daquele momento, tu de testemunhos atuais, e se calhar já me estou a esquecer, só tens Robbie Williams e a mulher de Robbie Williams. Não tens o Gary Barlow nem nada? Não. Não tens. Não tens. E, portanto, isso acaba por... Isso, para mim, seria o apelo do documentário. Pronto. E o que me pareceu, a imagem com que eu fiquei do documentário foi o Robbie Williams convidou algum documentarista e disse, olha, conta a minha história para ver se eu relance a minha carreira. Pois, era o que eu ia dizer. O Robbie Williams desapareceu. Ele teve aí uma fase que era... A maior cena do mundo. Pois, que era super popular. Tinha êxitos atrás de êxitos. Desde a Angel, a Let Me Entertain You, aquela... O Phil. I just wanna feel... Random. Ele era artista quase de estádio. Ah, calma... Então ele fez questão de estádio. Pois, era um gajo e, de repente, deixou-se completamente fora dele. Epá, sim. Desapareceu completamente. Por um lado, ainda bem. Cheira-me que preocupa... E não. E o gajo teve lá umas ansiedades incapacitantes. O gajo aceita regressar ao Steak Det. Ele está a fazer. Ele que era, tipo, tomava 70 cafés por dia, uma coisa assim. O gajo tinha uma personalidade aditiva. Ele começou muito cedo no Steak Det. Era o gajo mais novo, com 16 anos. E teve muito sucesso no Steak Det, mas depois dizia que o Gary Barlow era um dictador daquilo e quis sair. Ele foi o primeiro a sair logo daquilo. Fez uma carreira a solo. Inicialmente não teve muito sucesso, mas depois bateu o Angels... Angels ou Angel. Essa música dá 500 vezes no documentário. E as outras... E depois outras não dão. Muito conhecidas não dão. Mas nota-se que o gajo quer ser famoso para ser mais famoso do que outros. E é a fama alimentar-se da fama. E dá até... Lá está. Fiquei um bocadinho com a imagem dele. Como fiquei no documentário do Figo, em que o Figo encomenda um documentário para ficar bem na foto... Acho que ele também encomendou o Figo. Eu acho que convidaram o Figo e ele aceitou. Mas acho que vou contar a verdade. E tu vês que a verdade é meia-verdade. E que ele é que dá uma imagem de burro nesse documentário. E acho que o Robin Williams não me passa uma imagem também de um gajo muito inteligente nesse documentário. Parece-me que é um ajuste de contas, mas mais ajuste de contas do que um ajuste saudável de contas. Mas viste 4 episódios disso. Não ia não terminar aquilo. Mas ao fim do primeiro já estava irritado. Eu ouvi também as fins de semana, que era daquela série da Betancourt, do Escândalo do Betancourt. E esse achei interessante. É fixe esse? Tem partes chatas, mas a história é interessante. E teve realmente impacto político. Era uma velhota, a mulher mais rica do mundo na altura, herdeira do Império L'Oréal. Que fez uma amizade enorme com um fotógrafo, um artista de caraças, que andava aí... E então, num recurso dessa amizade, arranjou... Deu mil milhões de euros esse fotógrafo em coisas. E então depois teve uma zanga com a filha à conta disso, ali essas guerras de herança. E depois, pelo meio, alguém mete escutas... O Mordão mete escutas na casa dela, nas reuniões que ele tinha de negócios, o que se vem a descobrir é que ela financiava políticos, ela tinha de fugir aos impostos... Todos os ricos fazem. Todos os ricos fazem. Todos. Porque é influência política, fugir aos impostos, etc. Todos fazem. Mas como tinha lá as escutas que foram colocadas por causa do conflito com o fotógrafo, soube-se muito mais com o que estava à espera e, inclusivamente, o Sarkozy cai à conta disso. Não conhecia, não conhecia essa história. É uma história interessante, mas é um bocado chato, porque isto que eu estou a dizer agora... É contada em quantas horas? São três episódios. Cada um paio de 40, 50 minutos. É escusado. É escusado, sim. É escusado. Sequer é mais interessante para o francês do que para mim. Ora, vamos vender o nosso peixe. Vamos vender peixe agora. Se aguentaram até aqui, provavelmente vão gostar de saber que eu e o Bruno vamos ter um espetáculo agora, no início de Dezembro, que vamos escrever de propósito para o jovem conservador de direita, que não é bem o resumo do ano, mas é um espetáculo satírico, sobre a atualidade, chamado Anda Tudo a Mamar. Anda Tudo a Mamar. Sim. E gostaríamos muito, se são fãs do Alegria de Viver, gostaríamos muito de vos ver, também ao vivo, que pudéssemos contar convosco. Vamos estar, em Dezembro, em quatro cidades. Vamos estar em Coimbra, no dia 7 de Dezembro, no Salão Brasil. Dia 7, não. Dia 6 de Dezembro, no Salão Brasil. No dia seguinte, sim, dia 7 de Dezembro, vamos estar em Aveiro, no Teatro Gretua. No dia seguinte, vamos estar em Lisboa, no Friado, no 8 de Dezembro, no Lisboa Comedy Club. E vamos estar, no dia 9 de Dezembro, no Porto, no CCOP. Vamos ter datas também, em Janeiro, noutras cidades fora destas. E aqui, olha, estejam atentos. Nós vamos dizer, como é óbvio, em breve, quando elas estiverem totalmente esclarecidas, aonde é que vamos estar também. Vamos estar em sítios onde nunca estivemos, Sérgio. É verdade. Porque vai ser fixe também. Ou não. Eu acho que vai ser fixe para nós ir a sítios onde nunca fomos, contactar com malta dessa zona. Eu acho que isso vai ser fixe. Agora há o risco, imagina. De ninguém aparecer. De ninguém aparecer. Eu tenho esse pânico sempre. E já tivemos experiências desagradáveis. Já tivemos surpresas positivas. Já, também. E acho que equilibra. Mas, opá, aquele friozinho, quando uma pessoa vai a um sítio... Geralmente, quando vendemos bilhetos, para isso sabemos como perguntar. Mas, às vezes, convidam-nos para eventos e a divulgação fica a cargo das pessoas de lá. E nós, opá... Isso aconteceu-nos há pouco tempo. Estávamos com medo. Nós fomos a ferreira dos ex, não é? Estávamos com medo que não aparecesse ninguém e tivemos sala. Foi fixe. Uma sala com pestinha. Gostei bastante disso. Bem com pestinha, mesmo. Quando isso acontece é fixe. Mas, quando uma pessoa vai e não está ninguém, é do pior que pode haver. É duro. É duro. Tu safas-te melhor nessas situações do que eu. Tu vestes aí a máscara do profissional... Nem a máscara do profissional. Eu tenho uma máscara. Se pensares, eu tenho uma máscara. E, se fosse em nome próprio, acagaçava-me todo. Mas, como não sou eu... Ah pá, mas em nome próprio também já nos aconteceu. Já, mas é mais hostil para mim porque sou eu. Agora, quando é o boneco, o boneco como é agressivo, impositivo, pá, visto esse papel e penso, se as pessoas não se rirem, pá, vou ser eu a falar. Não é isso. É uma pessoa que tem de puxar. Agora, o boneco é impositivo, mas já tivemos coisas bem constrangedoras. Geralmente não é culpa nossa. Também é. Pode ser. Não, não. Estou a dizer que não é culpa nossa em termos de... Se vamos para um contexto que não é o nosso... Convém as pessoas explicarem quem é que vai falar. Pois é isso. Porque se pensarem que nós vamos falar a sério e, de repente, ouvem alarvidades, pensam... Isto não está certo. Ou... É esquisito. Mas, neste caso, não. Vocês sabem com o que podem contar. Estamos a fazer algo... É pá, que verdadeiramente, olha, está-me a dar gozo construir este. Está-me a fazer rir as coisas, a ligação, os assuntos que vamos abordar. E aqui não vamos levantar o véu porque aqui, sim, queremos que seja surpresa. E tem um cartaz muito fixe, feito pela Gui, que também já esteve aqui no Alegria de Viver. Gui Castro Felga, grande ilustrador. Está muito engraçado. Nós pedimos um cartaz que remetesse para o universo do teatro da revista, por causa do título, e está melhor do que nós esperaríamos inicialmente. E gostávamos agora de contar convosco. Está fixe. Está fixe. Aliás, Lisboa, já vamos fazer a segunda sessão. E a segunda sessão já está bem adiantada. Portanto, a sessão da capital seria talvez o sítio onde eu diria... Se quiserem mesmo ver, não deixem para a última pensar nisso. Mas, portanto, nem sabemos como... É uma forma também... Nós gostamos de fazer isto, gostamos de fazer espetáculos ao vivo. Fazemos isto com todo o gosto. Olha, venham, nem que seja para conversar. Sim, é isso. Tem um patrocínio fixe e prometemos oferecer cenas. É. Pronto. E não temos aqui convidado. Voltaremos para a semana desta... Com convidado. A não ser que lhe aconteça cenas. Pode acontecer. Não depende de nós. Portanto, até à próxima. Obrigado e... Olha, um grande abraço. Tchau. Tchau. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Guardians周ve! Porque... Tchau. E aí tchau 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 tchau.